Salve família, que eu vim trazendo mais um videozão pra vocês Galera, o vídeo de hoje eu vim trazer aqui o meu treino completo de peito e tríceps Foi um treino mais ou menos de 30 a 40 minutos, não foi muito demorado E eu vim trazer aqui esse vídeo pra vocês, fechou? Espero que vocês gostem, clica no gostei, compartilha e comenta aí pra fortalecer o canal, fechou? Tamo junto é nóis, espero que vocês gostem desse videozão que eu trouxe pra vocês, fui! É isso família, comecei aqui o supino reto, fechou? Com 4 séries de 12 a 15 repetições E logo após isso aí eu vou tá fazendo o crucifixo Assim que eu terminar aí, vou fazer o crucifixo também De as 4 séries de 12 a 15 repetições, fechou? Acompanha direitinho aí, passo a passo Acompanha direitinho aí, passo a passo Acompanha direitinho aí, passo a passo Fechou? 4 séries aí de 12 a 15 repetições também Prontinho família, acabamos aqui o voador Agora vamos fazer o exercício de crossover A mesma coisa, 4 séries de 12 a 15 repetições, fechou? Pronto família, acabamos treino de peito, vamos pra trícipes de napolia, fechou? Vamos fazer 3 tipos de exercícios seguidos sem parar, fechou? Então bora que bora e tamo junto é nóis É lembrando que pro trícipes a mesma coisa São 4 séries de 12 a 15 repetições nos exercícios, fechou? Tamo forçando bastante o trícipes aí Seguindo 3 exercícios um atrás do outro Então vamos até falhar aí É isso família, esse foi o vídeo que eu vim trazer pra vocês, espero que vocês tenham curtido o meu treino aí de peito e trícipes, fechou? Se você gostou, deixa esse comentário que eu vou estar trazendo mais vídeos como esse pra vocês De treino de costa, bícipes, perna, ombro, trapézio, tudo direitinho aí, fechou? Tamo junto é nóis, amo vocês E segue lá no Instagram, hein? Arroba Carlinho UFC Esse Instagramzinho aqui, ó Tamo junto é nóis Fui! Fui!